O lateral-esquerdo Eduardo, do Vitória, foi convocado pelo técnico Victor Gomes, da Seleção Brasileira Sub-17, para disputar o torneio de Montaigu, na França. A competição acontece entre os dias 27 de março e 4 de abril. Ao todo, o treinador convocou 20 atletas. Eduardo é o único representante de um clube do Nordeste. A convocação foi apenas para jogadores nascidos em 2002. Eduardo foi titular da seleção no sul-americano do ano passado, disputado na Argentina. Na ocasião, o Brasil ficou em segundo lugar após perder para os donos da casa. Este artigo foi lido no site baianoticias.com.br. Na descrição deste vídeo, você encontra um link direto para o artigo. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com.br Sou Vitória www.youtube.com.br